Olha como a flor se acende Quando o dia amanhece Minha mágoa se esconde A esperança parece O que me restou da noite O cansaço, a incerteza Lá se vão na beleza Desse lindo alvorecer Lá se vão na beleza Desse lindo alvorecer Olha como a flor se acende Quando o dia amanhece Minha mágoa se esconde A esperança parece O que me restou da noite O cansaço, a incerteza Lá se vão na beleza Desse lindo alvorecer Lá se vão na beleza Desse lindo alvorecer E esse mar é vanda Que brinca na areia Qual a tristeza que traga Minha alma campeã Quero solução sim Pois quero cantar Desfrutar dessa alegria Que só me faz Despertar no meu pedal E esse grito bonito Que vem da alvorada Não é meu grito aflito Pela madrugada Tudo tão suave Liberdade em flor Refúgio da alma mentira Melodica na fond Perú Veraufen Verão 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 discounts Verão